Música Tamo aqui no aeroporto do Galeão, Antônio Carlos Jobim, mais conhecido como aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Agora vou perguntar para o meu amigo Cássio, para onde nós estamos indo? Para o sul, para onde o frio está. Sul de onde? Florianópolis. A gente está indo para o sul de Florianópolis. Aí já explicou. A gente está indo para o sul, galera, para o sul do Ceará. Ali no sul do Ceará e tal. A gente está indo para lá, aí eu vou perguntar para o meu amigo Igor Tomaz. Igão, como é o nome do hotel que a gente vai ficar? Irrapar. Eu sei, é de lavieiro, eu acho. Eu acho que eu acredito que você é o Ibis. Está tendo cola aqui no Ibis. É o Ibis. É o Xeroth. Agora, o Vincent Renault, nosso baterista, está em outro voo e levou a minha guitarra. Provavelmente vai esquecer dentro do avião, então eu já estou me lamentando antes do tempo. Quando esse vídeo saiu, eu já vou ter que fazer a minha guitarra, então... Olha a bad vibe, olha o pensamento negativo. Galera, o Diogo Defante teve um problema, não vai poder tocar com a gente hoje. Aí o Vincent Renault vai lá com a gente hoje. Só que a gente teve que comprar outra passagem para o Vince e compramos outro voo. E outro voo, o Vince já foi. Nesse momento ele está no ar. No ar. Ele está lá. O Simba vai bater na tela e a gente vai voltar já lá no aeroporto de Florianópolis, encontrando com o Vince, que provavelmente vai estar lá. Ou não. Ou não. Então, Simba, bate na tela. Chegamos em Floripa. Chegamos em Floripa. O que foi, cara? Qual foi o problema? Não, não, não. Estou só conferindo o equipamento aqui, porque tem que ter responsabilidade. Tem que ter. É? Senão perde as coisas e depois... Não, perde as coisas não. Chegamos em Floripa, estamos aqui, olha. Aninha, fala para mim. Qual a sua estimativa para o show hoje? Ai, muita alegria, muita diversão. A gente está esperando vocês há três meses, trabalhando para trazer vocês aqui. Olha só, a responsabilidade está aumentando a cada palavra que você fala. Então, nós vamos fazer um show muito legal, muito animado, todo mundo vai se divertir. Olha quem veio para o show. O Simba, né? O Simba, né? O Simba, né? Trouxe ali no colinho, assim. Você no colinho. Ele passou mal. Que queadinho, né? Ele passou mal no show. Ele passou mal no avião. O que que houve? Passou mal, teve enjôo, vomitou. Aí eu tive que levar ele no banheiro. Tadinho, vai treinando quando tiver filhinho. É. O vlog que ele está com ciúme do meu vlog? Faz o vlog seu então, amigo. Eu, hein? Não fica de olho no meu vlog, não. Oi, é a Ana da Projeta. Eu estou aqui no colpo. Tá, obrigada. Estamos aqui na Jovem Pan. Estamos invadindo a Jovem Pan. Tem uma rocha aqui, né? Aí. Não fala que isso é pedra. É isso aí, Jovem Pan. Vamos lá, Jovem Pan. É aqui mesmo, Jovem Pan. Você levou, velho. É? É. Deve ser, né? Acerto pelo elevador. Gostei muito dessa entrada aqui. Tá? Não vai cabelo não. Vai cabelo não. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Me dá o presente. Tá muito quente assim. Peraí tu botar um. É um ou dois, cara? Você não for mais? Cara, eu creio que não está funcionando. Não vai subir. Não, vamos ficar. Vamos ficar. Já deu o gato vai. Pô, o cara acabou de ficar. Por que pena esse elevador? O cara acabou de ficar de 11 mil metros. Já o estudo está com medo do elevador. Lentinho. Vai parar a qualquer momento. Moleque, eu sou o cagão de tudo. É mesmo, o cagão de tudo, cara. Moleque, mas olha isso. Está muito quente. Jovem Pan, há 19 anos, a número 1 de Floripa, Nick Minaj e D&C Kissing Strangers. Você está curtindo duas horas de som sem intervalo, mas a gente faz paradinhas estratégicas especiais para liberar prêmios ou para conversar com gente muito legal. Estou recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan uns caras que fazem um espetáculo que eu estou curiosíssima para conhecer e para ver pessoalmente hoje, que vai rolar na UFSC. Estou com a galera do Trigol, que é o Lucas, o Leandro e o Victor. E assim, a gente está liberando esse ingresso durante toda a semana. É um espetáculo que vai rolar hoje. Vamos sair para almoçar agora. Logo mais tem show da Trigol. Eu vou ter que economizar bateria, infelizmente. Eu não trouxe mais uma vez o carregador da GoPro. Eu vou ter que economizar bateria para conseguir filmar o show para vocês, que é o objetivo principal desse vlog aqui. Se vocês conseguirem ver, não sei se vocês vão conseguir ver, mas está com dois pontinhos só. Então, não sei se vai dar para rolar muitas coisas aqui, muito conteúdo, mas prometo para vocês que o show vai rolar. Valeu? Daqui a pouco a gente vai tocar aqui. Agora a gente vai passar som. Já estamos aqui no camarim. Prestes a entrar no palco para fazer um show em Florianópolis. Primeiro show da Trigol na região sul do Brasil. Camaralho. Olha como é que a galera está vestida. Olha a vestimenta da galera. Eu acho que cada vez mais a gente está tentando se moldar ao ridículo. E a gente está conseguindo. Olha aqui. Olha como é que a galera está. Isso tudo é empresário que obriga a gente. Não, mas o... A gente gosta de ficar sempre mais ridículo do que todo mundo. Por que, né? Por quê? Por quê? Acho que é o cinto, né? A falta dele. Mas o suspensório, a gente... O suspensório justamente é pela falta do cinto, cara. Mostra o bumbum para a galera. Mostra o bumbum para a galera. Velho, fala... Maravilhoso. Isso é bom, cara. Está rolando um salgadinho. Até um gorgonzola. Esse famoso queijo que tem gosto de chulé. Mas que é um chulé bom. Não é? O cima está suspensório. Olha o cara fazendo conteúdo. Olha. Olha. Vamos fazer o melhor show. Vamos escaralhar. Vamos fazer a galera... Dessa galera, chamar a outra galera que faça o show. Sim, sim. Sem pressa. Olha, olha, sem pressa. Sem pressa. Já. Não, não, não. Galera, vamos ver o seguinte. Vamos se divertir. É, gente. Você vai ver se gritei. Agora a gente vai ter tratado a gente. Não, é, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Moleque, então, entra um pouquinho antes. Entra um pouquinho antes. Porque se a gente ficar sem fazer nada. Tá, mano. Tá, mano. Tá, mano. Tá, mano. Lembra de abaixar. É, lembra de abaixar. É, lembra de abaixar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL